Música Oh, vreau să știi tutorașul cât de glimele e nascut Música 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 Cetat frigor adevărat, ești un vengher calificat de tutorașul respectat Música Să mă trește, Sebastian, Să mă trește, Sebastian, Música Că ne băieți de gândit, care băieți de gândit Música Mă numar chies de la Sebastica, mă dormeți Música Música Se rogă dar fratele Ligiața din familie lina fărăsie, Sebastica Să-l pregătească la maxima degrile Música 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 Deus! E agora a 16 anos, e agora a 16 anos, e Maria do Câmara. Não sou o fórum da mistura, eu treco em 7 minutos, Eu não tenho nada, não tenho fria, eu prefiro a força do Sebastião, eu prefiro a força do Sebastião. Eu não posso, eu não tenho muito tempo, eu não tenho nada de editão, eu não tenho fria! No!